Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal de qualquer hora que você estiver assistindo esse vídeo sempre um prazer em recebê-los aqui falando um pouquinho, uma questão um pouco de saudosismo hoje essa garrafa de La Linda que acabei de mostrar pra vocês a última garrafa aberta que a gente trouxe da Mendoza um pouquinho a La Linda, uma vinícola diferente saindo um pouquinho da modernidade que se vê nas vinícolas normais da Mendoza essa vinícola mais tradicional, mais antiga um pouquinho, um jeitão, aquele jeitão que a gente conhece de fazer vinho mais tradicional, não tanto passando para as ares novos mas bem bacana também uma vinícola bem comercial, mas que mesmo assim ainda faz um vinho de qualidade esse Sauvignon Blanc inclusive, muito bom, muito novo bom com peixe bem levinho, para dias mais quentes, não tão frios que nem esses últimos que a gente está passando aqui mas em geral pessoal, o vinho bom é sempre imperdível, nunca esqueça disso pessoal, obrigado mais uma vez, não esqueça de se inscrever, deixar esse like especial aí agradeço todo o apoio que vocês me deram, tudo de bom para vocês um grande abraço, até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí